Querido e amado Deus, essa manhã de quarta-feira nós queremos só agradecer por tudo que tu tens feito. São tantos milagres Senhor, tantas coisas grandiosas tu tens operado em nossas vidas, gratidão, nos dê um coração sincero e grato a ti Pai, para todos os dias reconhecermos que acordamos por tua causa, que acordamos Senhor porque a tua misericórdia é sobre nós, livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Amém.